Olá meninas, estou de volta e no vídeo de hoje vim a fazer a resenha, review, dos batons metálicos que eu comprei da Candice Pernice. Eu já fiz um vídeo de comprinhas em que mostrei as minhas compras, no meu vídeo anterior a este, eu mostrei as compras que eu fiz na Candice Pernice, na Maquilália, e uma menina que se chama Sara Carreira, ela pediu-me se eu podia dar a minha opinião sobre a durabilidade, se eu tinha gostado, falar um pouco sobre estes novos batons metálicos e pigmentos metálicos da Candice Pernice e cá estou eu para fazer. Eu comprei os pigmentos e os batons metálicos através do site e eles na altura foram, os batons líquidos foram 6,93 e os pigmentos foram 4,83. Eu comprei na promoção porque no site se comprássemos um pigmento e um batom metálico tínhamos 30% de desconto, então eu aproveitei e comprei e esta promoção vai até dia 23 de abril deste mês. Depois, quando passar a promoção, o batom metálico passa a ser 9,90 e o pigmento líquido passa a ser 6,90. Entretanto, para além destes 4 que eu comprei, eu fui no site outra vez e comprei mais 4, aproveitando a promoção. Então, eu queria-vos mostrar, vou começar primeiro por passar os batons e depois passo os pigmentos líquidos. Então, vamos começar. O primeiro que eu vou passar aqui é o cobre-luz, que é este aqui, que é nesta cor aqui, cobre-luz. Ele fica assim na pele. E eu vou passar nos lábios para vocês verem como é que ele fica. E eu vou passar nos lábios para vocês. E este é o cobre-luz, esta cor aqui. É uma cor muito, muito bonita. Fica muito giro na pele negra, que é o meu caso. Muito, muito giro. E eles duram muito tempo. Eu já estive, usei-os e, claro, antes de vir para aqui falar com vocês, já os usei, já testei a durabilidade. E eles duram tanto quanto estes líquidos mate. Já agora a embalagem é assim, enquanto que os líquidos mate, aqui é tudo preto, aqui é preto com rosinha. Estes batons líquidos mate metálicos têm 5,6 mililitros. E eles duram bastante, seca, seca completamente mate e fica este metalizado, como vocês podem ver. É um metalizado bastante ligeiro. Eu, por acaso, pensava que ia ficar um metalizado assim mais chan, mais evidente, mas é um metalizado leve. Já está completamente seco, não sai e, a não ser que vocês comam algo gorduroso, pois aí ele vai sair. Mas eu gostei muito, é muito confortável. É tão confortável quanto o outro, quanto os da linha mate. Tem a textura, assim, cremosinha, como o outro tem. Tipo, parece uma espécie de mousse. E eu gostei muito, muito destes batons. E eu agora vou tirar este e vamos ao próximo. Este aqui é o Marron Luz. Que é este, este, esta cor aqui. Que parece uma espécie de Bordeaux com vinho. Não sei, é uma cor muito, muito bonita. Este, eu acho que, ele tem um ligeiro metalizado. Eu não acho que ele seja muito metalizado. Mas é uma cor linda. Mais uma vez, é da mesma fórmula que o outro. Textura mousse. É muito confortável. Eu acho que eles, à primeira camada, fica logo a cor. Vocês não têm que estar a passar uma ou duas vezes para ele ficar, assim, desta cor que está aqui. É muito fácil de trabalhar. E o cheiro de todos os batons metalizados é o mesmo cheiro que este aqui da linha mate. Eu gostei muito. Como podem ver, fica lindo na pele negra, lindo nas branquinhas. É uma cor linda. E este é o marrom-luz. Vou tirar este e já volto. Este aqui é o brilho-luz. Este aqui, eu sinto que este aqui é um dos mais metalizados. Este é mesmo metalizado. Dá para ver aqui os brilhos metálicos. É muito giro. Eu acho que ele é muito, tipo, uma espécie de uva. É o que eu sinto. Que ele é um roxo. Eu, normalmente, não gosto de batons roxos. Eu não sou, assim, muito fã. Mas, por acaso, eu gosto muito deste. Acho que fica lindo, lindo, lindo. E o brilho metalizado que ele deixa faz que fique mais bonito ainda. É a mesma textura, cremosinha. Já está seco. Seca bastante rápido. E estes batons duram, duram, duram. Duram, para mim, na minha opinião, eles duram tanto quanto os mate. Se comer alguma coisa gordurosa, como é óbvio, ele vai sair. Mas a duração é fantástica. E a cor é bonita. Estes são os meus primeiros batons metálicos e estou a gostar muito. Gostei tanto dos primeiros que comprei. É que comprei este brilho é a luz e o outro comprei o vinho à luz. Que é o que eu vou passar a seguir. Está aprovado. Lindo, fantástico. Adoro. Agora eu vou passar o outro. Próxima cor. E a última das quatro que eu tenho é este aqui, que é o vinho à luz. É lindo. Adorei este. Adorei. E vê-se bastante o metalizado. Como eu disse, na minha opinião, eu acho que estes batons metálicos não são daqueles com um metalizado muito, muito forte. É um metalizado que, na minha opinião, é um metalizado ligeiro. É fácil de usar. Vocês sentem-se confortáveis. Para quem não gosta de batons metalizados com metalizado assim, muito, muito, muito forte. Eu acho que eles têm uma cor metalizada na medida certa. E este vinho à luz é lindo. É lindo. É lindo. Já está seco. Como eu disse, eles secam muito, muito rápido. E é muito confortável. Eu, na minha opinião, eu sinto que, quando eu acabo de os colocar, parece que eu não estou a usar batons sequer. São cores lindas. Lindas. E valorizam muito as pratinhas como eu. Mais escuras que eu. Mais claras que eu. Fica lindo. Lindo. É muito bonito. Vale a pena. E são estas as quatro cores que eu comprei. Estas quatro cores. Vinho à luz. Que é esta aqui que eu tenho nos lábios. Marro à luz. Que é esta cor. Aliás, é mais fácil. Vinho à luz, que é esta cor que eu tenho nos lábios. Que é a que está aqui. Marro à luz. Que é esta cor que está aqui. Cobre à luz. Que é esta cor aqui, a primeira. E beira de luz. Que eu estava até com certo receio de não gostar, mas por ser roxo, mas fica lindo na minha pele. Eu gostei muito. Eu acho que são cores muito, muito bonitas. Vale a pena. Vocês vão gostar. Eles ainda tinham mais cores. Eles tinham a... Acho que era a Malva Luz. Eu, pelos swatches que eu vi, nos vídeos que eu vi, eu achei demasiado claro. Para mim, acho que não ia gostar, então não pedi. Também tinha a cor, acho que era cor à luz também, só que acho que ficava melhor para branquinhas, então achei melhor não pedir. E tinha uma cor que, agora eu não sei o nome, azul luz. Era cor azul. E eu, sinceramente, não sou muito fã dessas cores aí estranhas, então eu não pedi. E eu estou muito satisfeita com as cores que pedi. Gostei muito. Vale muito a pena. Aconselho. E agora eu vou falar das quatro cores, quatro, no caso, quatro pigmentos que eu comprei. Eu já tinha comprado o... Já tinha comprado o Marrom Luz e o outro que era o Cobre Luz. Este foi a minha primeira compra. Entretanto, mandei vir o Marrom Luz... Não. Mandei vir o... Aliás, eu tinha o Castanho Luz que eu tinha pedido e o Marrom Luz, peço desculpa. E, entretanto, mandei vir o Vinho Luz e o Cobre Luz. Foram estas duas cores que eu mandei vir recentemente. E, então, eu vou experimentar com vocês, para vocês verem como é que eles ficam na pele negra. Eu, neste momento, não tenho nada no meu olho. Ele está completamente sem nada. Eu vou aplicar o primeiro para vocês verem e depois vamos aos outros. E vou começar pelo Cobre Luz, que é este aqui. Vou passar aqui para vocês verem também como é que ele fica. Ele fica assim. É uma cor... Esta cor aqui é uma cor linda. E eu vou passar este. Eu, estas cores, já as testei, como é óbvio. Todas... Os únicos que eu não tive tempo de testar muito... Durante muito tempo foram as cores novas que eu pedi, mas... Eu acredito que eles funcionem como os outros. Depois eu venho aqui com o pincel. Um pincel de cerdas sintéticas. E bato aqui para ficar com o aspecto esfumado. Para não ficar aqui marcado. Venho um bocadinho mais. E fica lindo. Quando vocês não querem usar... Eu vou só colocar no olho. Quando vocês não querem usar nada e só querem usar uma sombra, podem usar isto na pálpebra toda, como eu já fiz. Ou então, usar este pigmento, o pigmento, aqui no vosso olho. E aqui no canto, usar um ligeiro esfumado. Eu já usei com um esfumado castanho, com um esfumado preto. E fica lindo. E é uma cor mega, 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 mega discreta. Eu espero que vocês consigam ver. É muito, muito bonito. Claro que em branquinhas aparece mais, não é? Porque isto aqui é quase na minha cor. Só que tem, com a diferença que tem alguns brilhos. Eu gostei muito. Surpreendeu-me muito. Porque eu não tenho pigmentos líquidos. Só tenho aqueles que eu comprei da Wet n Wild. E que são em pó. E isto dura muito. Eu já experimentei, uma vez fui passear no shopping. E fui fazer outras coisas. Eu pus à hora do almoço. E quando voltei, que já era de noite, ele estava aqui intacto. E o que eu gostei muito é que ele não acumula nas dobrinhas aqui do olho. Porque eu tenho bastante dobras aqui. Ele não acumula. Eu experimentei sem primer. Eu acredito que isto não precise de usar primer. Mas não acumulou nas dobrinhas. Ficou sempre intacto. Não foi saindo ao longo do tempo. Porque às vezes pode haver sombras que nós pomos no olho e que vai saindo. Ele não saiu. Ficou sempre lá. Gostei. Valeu muito, muito a pena. E agora vou usar outro pigmento. Eu já voltei. E desta vez com o castanho à luz. Como o próprio nome diz, ele é um castanho. E este aqui, ao contrário do outro que eu usei, que é o cobre-luz. Este já aparece mais no meu olho. Como vocês podem ver, ele fica assim. Fica um castanho brilhante. É lindo também. Gostei deste. Gostei até mais deste do que do cobre-luz. O cobre-luz também é igualmente bonito. Mas é mais para usar quando não queremos parecer que estamos de maquilhagem. E este aparenta muito mais. E fica bonito no meu tom de pele. Gostei. É uma cor linda. Este aqui é o cobre-luz. E este é o que eu pus agora. Que é o castanho à luz. A mesma coisa do outro. Dura tanto quanto o outro. A textura também. É a textura gel. É gel mousse. Peço desculpa. E os pigmentos, ao contrário dos batons líquidos metalizados, eles não têm cheiro. E tanto os batons metalizados como os pigmentos, ambos trazem 5.6 ml. O que eu acho que é uma quantidade muito boa. E também acho o preço bastante justo. Ainda mais agora que eles estão em promoção. O preço que eu já vos tinha dito. Mas sem a promoção. Acho que mesmo assim é um valor muito justo. Sendo que quando acabar a promoção eles ficam a 9,90. Os batons e os pigmentos líquidos ficam a 6,90. Acho que é um preço muito justo. Ainda por cima traz muito produto. E é um produto de qualidade. E então agora eu vou tirar este pigmento aqui e vou passar ao segundo que é o marrom luz. Voltei. E desta vez com o marrom luz. E digo já de caras, ainda sem ter experimentado este aqui que é o marrom luz. Vinho luz aliás. Que este aqui é o meu preferido. Gostei. Adoro, 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 adoro. Gostei muito. Isto fica lindo na minha pele. Fica um... Ele diz que chama marrom luz. Mas isto para mim é uma cor de cobre. É lindo. Lindo. E eu espero que vocês estejam a conseguir ver direito. É lindo. Lindo, lindo, lindo. Vejam só esta cor. Isto para meninas mais escuras que eu. Meninas mais claras que eu. Isto fica bem para todo tipo de pele. É lindo. Olhem-me esta cor. É lindo. Esta cor aqui. Marrom luz. Lindo. Lindo. Adorei. Adorei mesmo. Sem dúvida. Dos três pigmentos aqui que estão aqui. Este para já é o meu preferido. A mesma coisa. Consistência mousse. É lindo. Estou até com pena de tirar. Mas agora vou tirar este e vamos ao último pigmento que é o vinho ao luz. E para terminar este. O último. Que é o vinho ao luz. Esta cor aqui. Desculpem se não está tão bem passado. Esta cor. Este aqui. Este eu achei bastante metalizado. É uma cor bonita. Mas eu tinha a ideia que ele era mais escuro. Não sei porquê. Mas é bonito também. Seca igualmente. Aliás. Eu esqueci de falar deste vator. Eles secam tão rápido quanto os batons líquidos. E não sai. Eles secam, fixam e secam. Fixam e não saem de maneira nenhuma. Só depois com o desmaquilhante. Eu gostei também desta cor. Esta é esta cor que eu tenho. Portanto. Cobre luz. Barija luz. Marrom luz. Que foi o meu preferido. E este. Que é o vinho ao luz. Que é o que eu tenho. No meu olho. Voltei outra vez. E desta vez. Para me despedir. E da melhor maneira. Porque. Eu acabei por pôr. Nos dois olhos. O pigmento que eu gostei mais. Que foi o marrom luz. Ele não está tão bem passado. Porque eu esperei um bocadinho demais. Para esbater. E ele ficou um bocadinho machado. Eu não sei se vocês conseguem ver. Ele ficou um bocadinho machado. Mas nada de grave. Outra coisa que eu tinha para vos dizer. Era isto. Vocês quando estão a colocar o pigmento. Têm que trabalhar logo com a cor. Porque senão ele seca. E depois fica machado. E vocês já não conseguem fazer nada dele. Uma vez que ele seca. Fica ali. E pronto. Se vocês começarem a trabalhar. A esbater assim. Nas bordas. Se começarem a esbater muito tarde. Quando ele já secou. Já não conseguem fazer nada. Ele fica machado. Mas fora isto. É uma. São pigmentos muito bons. Valem muito a pena. E a minha cor. Sem dúvida. A preferida. Foi esta. Marrom luz. É linda. Linda, linda. Não que as outras cores não valham a pena. Não. São igualmente boas. Mas eu gostei mesmo. Foi desta. E depois aqui vocês têm as cores. Dos batons. Cobre luz. Marrom luz. Este é o berangel luz. E este é o vinho luz. Depois do pigmentos tem o cobre luz. Este é o vinho luz. Este é o marrom luz. E este é o... Ai, agora estou me a esquecer do nome. Cobre... Castanho luz. Peço desculpa. Tem aqui os pigmentos e os batons. Eu gostei muito. Valeu muito a pena todos os que eu comprei. Tanto os pigmentos como... Tanto os pigmentos como os batons. Gostei muito. Acho que valeu muito a pena a compra. Não me arrependo de nenhum do que comprei. Posso gostar de um ou outro a mais. Que é o caso que este que eu gostei mais foi o marrom luz. E... Aconselho mesmo. Se vocês quiserem comprar. Vão à loja que eu disse Bernice. Ou vão no site deles. Que até dia 23 deste mês de Abril. Vocês conseguem até a promoção dos 30%. Pois se não se deixarem passar. Os batons líquidos são 9,90. E os pigmentos são 6,90. E é tudo da minha resenha. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que a Sara Carreira também tenha gostado. Que ela pediu-me para fazer o vídeo. Para eu lhe dar a opinião. E está aqui a minha opinião. Tanto os pigmentos como os batons líquidos metálicos. Estão todos aprovados. São produtos fantásticos. E o preço. Eu acho que é um preço muito, muito bom. Acho que vale muito a pena. Vocês vão gostar. E... É tudo. Até o próximo vídeo. Se tiverem dúvidas. Já sabem. Perguntem que eu respondo. E se gostarem do vídeo. Ponham gosto. Se gostarem de mim. Inscrevam-se. E tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.